E no fundo do poço é que eu parei pra pensar Preciso de uma chance para me levantar Rever os meus conceitos junto à sociedade Buscando a Jesus Cristo o caminho e a verdade Hoje recuperado eu levo a vida melhor E socializado eu parei que tu fui menor É isso aí meu irmão, recuperação Recuperação, olha só, a força tá dentro de você Deus tá contigo Para e olha no espelho E observa que você é a imagem e semelhança do Senhor Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui presentes Nessa casa que é abençoada pelo Senhor O que aconteceu não foi nem tipo de droga Foi através de fé que eu vim buscando, vim conhecendo Travi lá da igreja, foi a primeira igreja que eu conheci Esse que me ensinou a palavra Sou grato como pastor O Felipe que sempre me dava mais palavras Me ensinava mesmo as coisas corretas de viver Como um seravo de Deus O Tonão tá mandando assim agora, se diga aí Se no mundo eu cantava e dançava Foi assim que tu me conheceu Agora a mesma coisa eu vou fazer pra Deus O mistério é profundo Acho bom ficar ligado Quando vê quem te mandando O passinho do abençoado O passinho, o passinho, o passinho do abençoado Vamos orar Bendito Deus e eterno Pai Deus Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Salva-me Salva-me, Senhor E põe teu azeite em minha dor Restito Me leva nas águas tranquilas Lavar-me, Senhor E refrigera minha alma Restito Abraude o nome dele Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão E Deus pra fazer esse movimento na tua vida Na voz linda da tua filha É um movimento que tá parado aqui Que podia tá ganhando um montante de alma pra Jesus Deus, o meu nome é Cindy Eu sei orar Mas eu vim aqui pra te pedir Eu tenho certeza Que Deus trouxe eles aqui Pra fazer o mesmo na tua vida Esse cara tem um fogo puro Enquanto te abraçaram Enquanto te abandonaram Enquanto te bateram no teu peito E na fase ruim Não tava mais do teu lado Sou crente Que vou ser junto com os crentes Mas assim Eu acho que Eu me arrepio aqui Porque a palavra de Deus é tremenda E quem sou eu, né Pra querer falar tantas coisas assim Porque eu também não tenho essa sagacidade toda, não Mas se vocês me derem a oportunidade De recitar uma letra minha Se liga Antiguidade ainda é posto Vê se não der desgosto Sigo proceder Sem vício A vida é difícil Não é fácil Quem subiu veio de baixo Desistir por quê? Pra quê? Faz isso Faz como o Tyson em um ringue Faz como o Martin Luther King Cai pra dentro, negu Fé em Deus Fala de Deus Ansiga Graças Pai 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 O que é isso?